Oi, gente! Graças e paz, tudo bem com vocês? Chuchu, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, tá bom? Mas lembrando que se não tiverem, saibam que vai ficar, porque o nosso Deus, ele é sempre muito bom. E nesse nome nós podemos todas as coisas, porque em Cristo são os mais vencedores, né, gente? Meus amores, quinto ou tá hoje, dia 15 de agosto. E graças a Deus, gente, hoje tá frio, mas não tá tão frio. Miguel e Letícia estão aqui. Miguel já tá tudo agasalhado, gente. Fala oi, fia. O cara dela, gente, que eu vou te acordar. Fala oi, Miguelzinho. Oi, Miguel. Oi, gente. Ele tá com preguiça, gente. Oi, gente. Oi? Oi, gente. A gente tá esperando o avão dele, gente, passar, pra ele poder ir pra escolinha. Eu vou pegar um cobertorzinho pra poder jogar nele, pra ele poder esperar aqui, sabe, mais quentinho. Bom, e é isso, pessoal, tá? Vou compartilhar com vocês, gente, mais esse vlog diário da Tieta. Espero muito que vocês gostem, tá? Lembrando, gente, tá? Que sigo em jejum, né? Não comi nada, tá? Até agora. Minha última refeição, gente, foi, acho que, quase 5 horas da tarde de ontem. Então, vou tomar café na casa minha patroa, como de costume, né? E tomar o meu 700ml de água lá também. E é isso, gente. Convido vocês aí, tá bom? A ficarem com a gente aí, a ficar comigo até o final desse vlog, tá bom? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto